Subaru Forester 2.0 2009, né, modelo 2010 Aqui na rodovia 277 Das praias, sentido Curitiba Andando aqui é de 100, 110 km por hora E a média que o Subaru tá fazendo aqui é 12,5 km por litro Esse Subaru aqui acabou de sair da revisão Eu fiz uma revisão completa dela Troquei todos os óleos Troquei o kit correia tentada Troquei os dois amorcedores Óleo do câmbio, óleo do motor, óleo do filtro, não sei o que Nossa, gastei uma grana nele Na verdade, gastei 8.080 reais Nessa revisão aqui Porque a minha intenção É ficar com ela Bastante tempo, então fiz essa revisão Inteira, já troquei também O som Instalei o Rack, o travessa de teto lá em cima Instalei o sensor de estacionamento Nossa, fiz muita coisa Gastei bastante dinheiro E agora tá redondinho E agora só curtir o carro Tô aqui na BR, voltando pra Curitiba Andando a 90, 100 por hora Até 70 por hora E o Subaru está fazendo 12 km por litro É um consumo muito bom Tô gostando pra caramba dele E Quando eu peguei o carro No mês passado De São Paulo Voltando de São Paulo pra Curitiba O Subaru Não fazia mais do que 10 km por litro Depois que eu troquei tudo E agora tá fazendo 12 Muito top Lógico Pisando bem tranquilo Andando bem tranquilo Igual o tiozinho, né E É essa Velocidade assim que eu dirijo Não gosto de correr E Com esse consumo Tá show de bola Isso aí